E aí galera, suave aqui quem fala é o Murilo, hoje eu vim trazer pra vocês, BloxFruit aqui no Roblox E bom, se vocês querem mais vídeos assim, deixe seu like, compartilhe seus favoritos, inscreva no canal se você não for inscrito, ok? Então vamos lá né galera, e bom, eu dei uma upada em off aqui né, uns amigos me ajudaram a upar Porque se eu ficasse sozinho aqui, o pano ia demorar bastante pra pegar esse level, eu tô level 226 Beleza, eu também consegui comprar uma fruta, essa fruta aqui ó, a Flame, eu desbloquei os ataques também Ali ó, desbloquei todos, ok, vou mostrar aqui pra vocês também, eu também comprei o Haki né, olha só Que top mano, e também deixa eu mostrar aqui meus status, olha isso Tá até que forte né, eu foquei mais em Demo Fruit e em defesa né, eu não foquei muito em força ainda Só tô focando em Demo Fruit e em defesa Depois eu vou resetar né, e arrumar direito os status Porque a gente vai virar espadachim galera Mas antes a gente quer testar todas as frutas pra ver qual que é a melhor Mas ok, vamos lá, calma aí Pera aí, aí eu também comprei esse, eu não sei o nome disso aqui De pulo né, que eu consigo dar mais de um pulo, olha só Skyjump eu acho, não sei como que é Eu não sei o nome né, mas beleza Comenta aí galera qual que é o nome que eu esqueci Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aonde vocês conseguem isso daqui, beleza Ok, então vamos lá Deixa eu mostrar essa fruta aqui pra vocês, essa flame Se não me engano ela tá vendendo aqui velho Cadê? Tá aqui atrás Aqui ó Deixa eu ver quanto que tá custando Aí a gente aproveita e vê O que tá vendendo aqui Hum, é bom Shop, eu troquei a shop né Eu já testei, eu só não testei o último ataque dela Aqui ó, flame Hum, até que é baratinha Hum, send Dark Light Goon Hum, tem bastante, tem magma Tremor Hum, beleza Ok Tem bastante até Beleza, bora testar lá Cadê? Aqui ó Vamos lá O primeiro ataque né Olha só esse daqui Nossa, esse ataque aqui dá muito dano velho O segundo aqui Bem da hora É esse daqui também Esse laser Fire e beam Um segundo Um soco Deixa eu mostrar aqui um pouquinho mais longe Vou mostrar esse daqui Olha só O segundo ali Vamos esperar carregar Peraí Beleza, bora testar aqui Olha só É forte também O segundo O segundo é uma King Dama Olha isso velho É muito forte Aí a gente Joga Bem louco O último ali né É um fly Que a gente consegue voar Peraí Olha só Pra você usar Você tem que Ali ó Aperta em usar E você tem que segurar na tela Pra você voar Bem da hora isso mano Só não pode tirar o dedo da tela Se você tirar Você para de voar Quer ver? Olha só Aí tem que esperar né Pra você usar o poder de novo O segundo é bem da hora também Esse daqui O segundo não O último aqui né O quarto aqui É bem da hora esse ataque aqui também E é bem forte Isso é muito forte isso aqui mano Mas ok Vamos lá Deixa eu ver onde que tá meu barco Eu nem sei onde eu deixei ele Cadê? Que eu aproveito Tem que ir Cadê? Peraí nós A gente tem que achar a ilha de gelo Vamos procurar a ilha de gelo galera Onde que fica meu Vixi Eu nem sei Tá Eu tenho que procurar meu barco aqui Cadê? Eu deixei ele encostado em algum lugar Deve tá lá Ah Deve tá lá na frente Vamos lá Ali Achei Vamos lá É a ilha de trás? Não Não é não Mano O ruim é que eu tô perdido aqui em ilhas né Eu não sei onde fica Eu acho que não tem ninguém online né Duas horas da manhã Tá Vamos lá A gente vai ter que procurar aqui velho Calma aí Vamos lá Depois eu tenho que voltar Na verdade não Eu tenho que trocar a ilha né Agora eu tenho que ocupar em outro lugar Cadê? E aquela da frente? Não é essa daqui Vixi Cadê velho? Tá A gente tem que ficar a caça aqui Beleza Eu acho que essa é a ilha aqui na frente mano Consegui encontrar aqui Demorou um pouquinho Mas eu consegui encontrar Beleza Eu consegui encontrar a ilha aqui de gelo Vamos lá Calma aí Só pra cá A gente tem que vir pra cá Fazer um parkourzinho Mas comigo não tem parkour não Tá Opa Não é aqui não É aqui embaixo Cadê? Tem que achar uma caverna Cadê essa caverna? Essa caverna tá pra... Cadê? Tá aqui dentro é? Não peraí Tá pra cá Desse lado não Tem que encontrar uma caverna Opa Achei Tá aqui ó galera Você tem que vir aqui ó Cadê? Ali é onde compra a barca Você vem um pouquinho pra cá Você vem aqui ó Você tem que encontrar essa caverna aqui Aqui ó E você entra aqui Ali ó A gente tem que falar com esse NPC aqui Ali ó Skyjump ali ó Que eu comprei Deixa eu ver quanto que foi 10k Até que baratinho Enchantment É a Oh Haki Ali ó É 25k Foi baratinho até também Eu acho que eu tinha um 30k 35k É por aí Esse aqui eu não sei pra que que serve Esse daqui velho Não sei velho Pra que que serve esse Mas só compra esses dois aqui mesmo O Enchantment e o Skyjump Que são os melhores que tem né Beleza Tem um pauzinho aqui Deixa eu pegar esse pauzinho Eu quero pauzinho Nossa tem uma travada velho Beleza galera Bora pegar uma missão aqui né Vamos pegar uma missão Pra testar nossa fruta aqui né A Flame Então bora lá Calma aí Deixa eu pegar aqui Hum Pega esse daqui primeiro Pra gente testar aqui Nesses NPCs aqui Cadê? Aqui ó Saca só nisso aqui velho Eles não dão dano Olha isso velho Eles não dão dano Toma aí Eu vou mostrar aqui pra vocês Aqui ó Olha só Ele não dá dano mano Isso aqui é muito bom Peraí Toma Já era Nossa Isso aqui tá muito rápido agora velho Agora eu vou na espada velho Minha Katana já tá Com os dois ataques liberados né Deixa eu mostrar isso aqui Pra vocês aqui ó Primeiro Primeiro esse daqui O segundo é esse É forte também É que eu não tenho status Na Na espada né Olha aqui ó Tá status 20 ainda velho Olha lá Então não tá muito forte Depois eu vou tentar resetar E trocar esses atributos Tentar melhorar Vamos ver se isso aqui mata Nossa não mata Mas dá muito dano Posso ficar aqui de boa velho Fazendo isso aqui Olha só Só esse ataque aqui não Tá quando a gente vai na mão aqui então Só vem O ataque de combo aqui eu também tenho E galera também tem estilo de luta aqui também É que dá pra trocar esse combo aqui né Eu não sei muito bem direito né Mas depois eu vou ver como que é Aí eu vou comprar e mostrar pra vocês como que funciona Beleza Ok Pera aí Pronto Completei O page level aqui Vamos enfrentar o yet velho Deixa eu ver aqui Deixa eu colocar aqui Vou colocar agora aqui E Demon fruit Beleza Vou melhorar a nossa demon fruit Porque tá Tá ruim Mano Será que a gente peita o yet Não sei velho Bora testar Yet é forte velho Não é fraquinho não E a quick chop só não toma dano pra quem tiver usando espada Se eu tiver na mão e for lutar com você eu vou dar dano Porque eu não vou estar usando espada Ela só não toma dano quem tiver usando espada Catana Essas coisas Beleza Aqui eu não sei Aqui pra mim eu não tomo dano também ó A mesma coisa ali embaixo Acho que é por nível Não sei Eu não sei muito bem isso daqui Mas eu não tô mudando ó Nada Só se o npc foi bem forte Cadê o yet? Vamos ver se ele tá por aqui velho Ou ele não deu spawn Acho que o yet não deu spawn Ah não ele tá aqui ó Bugadão ali ó Tá vamos fazer assim ó Vamos tentar matar ele Porque a gente vai ganhar bastante Exp Monion já tem um milhão Bastante Deixa eu matar esse daqui Esse bem ele nem dá dano na gente né Tudo isso aí Só o ruim que ele vai atrapalhar um pouquinho Ué cadê o yet? Vou achar o yet aqui velho Cadê? Nossa tá lá embaixo Pera aí não é esse aqui não Calma aí Cadê ele? Ih cadê? Mano Acho que ele foi jogado bem longe né Vamos procurar ele aqui Ah tá Tá aqui embaixo Vamos lá Vamos deixar ele aí velho Só um pouquinho longe Pera aí mas eu acho que ele vai cair na água Então não dá nada Pera aí Será que a gente mata ele se joga na água? Ou ele volta lá pra cima? Vamos lá Vamos lá pra cima Eu acho que ele voltou Voltou? Olha ele voltando ali Pra matar a gente Não é que nenhum desses ataques aqui Eu vou evitar de jogar ele longe Todos eu vou jogar longe Tá vamos ver Vamos tentar Mano Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí que ele é forte também Vai pra lá Cadê ele? Caiu aqui embaixo Mano cadê esse yet? Tem hora que ele some velho Cadê ele? Ih Acho que ele sumiu Meio bugadinho hein Cadê? Cadê ele? Ué Ih Acho que sumiu Ou não Pera aí Tá lá em cima Eu acho que eu joguei ele na água Mano Se eu joguei ele na água Ele tiver com a vida cheia Não Não Isso é sacanagem né Você já te voltou com a vida cheia velho Vai pra lá Não Pera aí Sai Lá de mim Nossa Agora ferrou Como que a gente vai matar esse bicho? Tentar matar ele assim ó Não sei se a gente vai conseguir mas Vamos tentar Só não cai Acho que a gente consegue se for assim A gente só tem que ficar jogando esse ataque aqui velho Se eu usar a outra aqui eu vou cair junto Então a gente vai ter que usar só esse daqui mesmo Beleza Vamos usar de novo aqui Toma Não Não regenera não Vou Aí também não hein Mano Isso aí a tia regenera a vida Tá tirando hein Ferrou A gente tem que fazer alguma coisa velho Vai pra lá Vou tentar lutar aqui com ele velho Não sei se a gente vai conseguir Nossa Joguei ele longe de novo Mano Esse yeti aqui é burro hein Cadê? Mano Tô quase desistindo de matar esse yeti Não é nem por causa que dá trabalho Porque é chato mesmo de matar Qualquer ataque que a gente usa aqui A gente joga ele longe Quer ver ó Se eu usar esse daqui Pera aí Vamos evitar esses poderes aqui E usar só esses daqui Que dão dano né Eita Pera aí Ela falta pouquinho Pera aí Falta pouco pra você morrer né Ah beleza Ele Mano É sacanagem esse yeti aqui viu Olha lá mano Pera aí que eu acho que ele voltou lá pra cima Ah meu Deus de novo E olha o bicho Ah não Agora ele tá sem vida Pera aí Agora tá melhorzinho Tá até melhor agora Opa É Não consegui muito money não Beleza Só demorei mesmo pra matar ele Agora esses bonecos aqui de neve Não dão dano Então a gente vai matar rapidão também Só mata assim Toma Cadê? Pera aí Volta aqui Fica parado aí Eita errei Pera aí Pera aí Ataque errado Vamos matar esse aqui Toma Bastante dano Tá vivo aí Mano essa fruta aqui é muito boa Velho Compensa essa daqui Essa fruta aqui é boa Velho Ela compensa Mas compensa mais pra você ficar o pano com ela e tal Pra ficar trocando de ilha Essas coisas Já que ela voa Porque É só algumas frutas que voam E essa aqui é muito boa Mas ok Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês gostaram Se vocês gostaram Já sabe Deixem o like Então um beijo Um abraço pra vocês E foi então Tchau 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 Tchau.